Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou José Carlos Monteiro, repórter por um dia da Estância Turística de São Luís do Preitinga, Estado de São Paulo, Brasil. Neste momento estou aqui às margens do Rio Preitinga, ao lado da Praça Central do Dr. Oswaldo Cruz, nessa estância, para lhes falar sobre o Paraíba. A enchente ainda continua, alagando algumas ruas que contornam essa cidade. Obrigado a todos e até uma próxima pequena reportagem. Hoje, 13 de fevereiro de 2023.